Hum, esse é um vídeo diferente. A gente quer sempre homenagear os famosos, mas a gente não pode esquecer os anônimos. Anônimos por trás de um super canal de TV, como é a Globo, e anônimos de todo o Brasil, que infelizmente partiram em 2021. Então curte esse vídeo e confere 50 profissionais da TV Globo que partiram em 2021. Curte e comenta, manda sua mensagem, bloco social, começando. Curte e comenta 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 E aí, gostou do vídeo? Toda a vida importa, anônimos e famosos. Bom, quer ouvir as músicas desse vídeo? Segue o primeiro link na descrição. Lá você também pode baixar essas músicas. Curte, comenta, compartilha. Manda seu recado em outras redes sociais, bloco social. Tchau, tchau.